Obrigado. Você está trocando, então eu entro no multigare fundo. Perna, abre a perna, subiu, armiloque. Vão? Mão sempre no punho. Encaixou atrás do seu joelho, calcanhar sempre para baixo. Um detalhe que as pessoas fazem muito errado é, quando encaixa no armiloque, o calcanhar não pode estar apontado para a bunda. A cabeça é a parte mais fraca. Os dois calcanhares apontam para a cabeça. Quanto mais pressão na cabeça, melhor para mim. Mãozinha no punho, arreloque. Tá bom? Simples? Tomando pelo arco? Vamos lá.